Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui na Noruega com as minhas meninas. Olá! E o Brian! O que é isso? E é isso, estamos em Flam. Hoje o navio está aqui em Flam, o navio está aqui no fundo. E eu vou mostrar pra vocês os precinhos, as comidinhas, tudo. Então o vlog de hoje vai ser esse. A gente inventou de fazer uma trilha, porém, é muito longe. A gente foi até ali e já desceu. A gente não tem saúde, não, pra estar fazendo trilha, não, tá? E ela é, tipo, longe. A gente passou por umas placas de, tipo, 150 metros, 150. Apareceu uma de 650, a gente falou não. Linda, não. Hoje, não. Estamos procurando agora um lugar pra comer, ó. Tem esse lugar aqui, que é o Mimo. Mas deve ser também o olho da cara, é, mulher. Pelo amor de Deus. E a gente vai ver os precinhos, se vai ser acessível ou não. Mas vai ser acessível, acredito que sim. Com certeza, estamos com fome. Gente, olha que Mimo. Mimo, vamos sentar e dar uma olhada. Um dólar aqui é 136 coroas. Então, se isso aqui é 70 coroas, é menos de um dólar, correto? Não, amiga. Como é que é? Um dólar é 9,80. Aqui? É. Vou mostrar o cardápio pra vocês. A gente não comeu nesse lugar, porque o sanduíche... A gente queria comer um sanduichão, sabe? E aí, o sanduíche, ele era 105 coroas norueguesas. Porém, ele não era, tipo, hambúrguer, sabe? Era sanduíche mesmo. Era só um sanduíche que vinha o pão e a salada. Então, a gente não ia pagar 10,50 dólares num pão com salada. E aí, o de resto, tinha uma salada sisa, 18 dólares. Uma opção de chile com carne, que era 21 dólares também. Que era o que aparecia mais apetitoso, mas também não era o que a gente tava procurando. Aí tem os outros preços também. Uma coca era 7,50 dólares. Um bolinho, 8,50. Um chá, 5,60. Café, 4,50. Tudo isso em dólar. E um aperol spritz era 12 dólares, o que não era caro. Era a única coisa que eu não achei caro, né? Era aperol spritz, que é bem gostoso. Aí tinha uns snacks também, que era batatinha chips por 6,50. E nuts, que é, tipo, amendoizinho, por 8,50. Cerveja era 10. E tinha uns vinhos também. Bom, a gente foi lá ver, mas não tinha muita opção. Eu vou deixar o cardápio aí na tela pra vocês. E um sanduíche não tinha nem carne, gente. Apenas o pão e a salada. Ou seja, hoje não. Mas é uma coisa vegetariana. Eu sou da carne, então a gente vai procurar um outro lugar mesmo. Vamos aqui nesse shoppenzinho agora, dar uma olhadinha. Ih, olha ela, gente! Olha a promoção, amiga. Sale. Vamos ver quanto que tá custando. É, o sale. Por apenas R$95. E, gente, pior que tá barato mesmo. Ah não, R$595. R$59. É. R$59. O que tu acha de R$59, amiga? Acho caro. Tu acha caro? Muita coisa, né? É. É uma blusinha, mas já tá no Ruega, né, meninas? No vídeo. Quanto é uma tuquinha. Não tem preço. Ah, tudo bem. Ih, gente, olha esse que mimo. Amei. Achei o precinho, gente. As toucas são R$149, então são R$14. Dá pra comprar, até. Ou não, né? Gente, as médias dessas blusas que estão vendendo aqui de frio é sempre R$50. R$59, eu vou colocar aqui na tela quanto que dá em real, mas eu não sei se compensa ou não. A gente veio comer com uma salsicha, mas... O que é salsicha esse daqui? Um grande ovo, hot dog. E aqui tem hambúrguer. E acabou de chegar o lanche. Bum! R$20. Espera, até que é bonitinho. Amiga, tá bom. Tá gostoso, amiga? Deficioso. Ó, comei com uma vista norueguinha de sal. E é isso, gente. E a fanta daqui é super amarelinha, ó. Não tem tanto corante. A do Brasil é da cor do... Do label. Aqui não. Acabamos de comer o lanche. Minha nota foi oito. Gostoso o lanche, bem molhadinho. Mas não chega a ser dez. Amiga, delibere pelo lanche. Por favor, qual a nota? Pra mim foi dez. Então, pra mim foi nove. Gostei bastante, bem molhadinho. Não pagamos tão barato, mas também não pagamos tão caro. Valeu a pena o preço que a gente comprou. Ok, foi isso. E você, amiga? Não tava bom porque você não quis pagar o bacon. Admita. Não, gente. O bacon era cinco dólares. Cinco dólares. Então eu fui x-burga mesmo. Mas foi gostoso. Valeu a pena. A gente queria tirar foto na casa deles, ó. Que tem aquele coisinho ali. Gente, um mimo as casas aqui. Mas a gente não invadiu a propriedade. Desde já. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não tem muita coisa pra mostrar. Aqui é bem pequeno. Mas é mais pra olhar mesmo. Mais belezas naturais, essas coisas. Então, esse é o fim do vídeo. Eu vou deixar algumas imagens de alguns vídeos de paisagens que eu fiz aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Não se esquece de me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. Que eu vou postar bastante coisa lá. E é isso. Obrigada por terem assistido o vídeo. Até mais. E aí 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 E aí